Olá, você sente dores ao tocar o violino? Você tem dificuldade para sustentar o violino no ombro? Existe uma peça que você estuda, estuda, estuda e ela nunca melhora? Eu tenho uma dica que talvez possa te ajudar muito. Olá, o estudo do violino já é estressante por si só. Ainda fica mais difícil quando nós acreditamos em ideias que não nos ajudam. Por exemplo, nós não precisamos sentir dor para ver que estamos no caminho certo. Precisamos aprender a descobrir e a reconhecer qual é a forma natural do nosso corpo trabalhar para que possamos ter esta eficiência melhorada. Isto é chamado de consciência corporal. Será que precisamos usar a força para tocar um instrumento? Veja este exemplo. Que é a força para tocar um instrumento? Música O nosso corpo precisa trabalhar alinhado. Precisamos aprender a alinhar a nossa coluna para evitarmos projeções laterais enquanto tocamos ou, então, anteriores e posteriores. Geralmente, fazemos isso enquanto tocamos violino. Música O violino deve ser sustentado através do equilíbrio. É simples. Colocamos o violino nesta posição em cima da clavícula e do outro lado sustentamos pelo polegar. Devemos evitar tombarmos o pescoço para um lado ou para o outro ou projetarmos para frente ou para trás. Deixarmos o pescoço alinhado. E também devemos evitar fazer força para sustentar o violino. Utilizar de força, abaixando a cabeça ou levantando o ombro para apertar o violino, para que ele se sustente aqui e fazer isso constantemente, causa muitos prejuízos para o violinista. Então, colocamos o violino aqui, equilibramos ele entre a clavícula e o polegar e, dessa forma, fica mais fácil de tocarmos. O violino deve ter um ângulo ideal, porque não devemos colocá-lo nem de lado e nem de frente, mas numa posição mediana. Devemos ter cuidado também para não colocarmos o violino muito para baixo ou muito para cima. Sempre utilizarmos do meio termo, que é a melhor forma e a forma mais natural de manusear o instrumento. Dito isto, proponho para você três exercícios. O primeiro, enquanto você estiver tocando o violino, respire. Toque e preste atenção na sua respiração. Isso vai nos dar uma melhor consciência corporal. Movimentar enquanto tocamos o violino, de forma ordenada e pensada, ajuda a eliminarmos o estresse enquanto tocamos. Então, podemos fazer estes movimentos laterais. A cabeça também não foi feita para ficar rígida. Ela também pode se movimentar. Essa é a última dica. Enquanto você estiver tocando, preste atenção nas suas posturas. Nós erramos muito enquanto tocamos. Às vezes, se pegarmos um celular e nos filmarmos enquanto tocamos, nós vamos perceber estes erros para poder corrigir posteriormente. Essa consciência corporal é muito importante para aumentar a nossa eficiência enquanto tocamos e para termos mais saúde tocando o violino. Resumindo, você viu que muitas das dificuldades que temos ao tocar o violino são decorrentes de concepções inadequadas que temos no manuseio do instrumento. Ideias que precisam ser mudadas. Precisamos aprender a ter leveza na hora de tocar o instrumento. É bom trabalharmos itens como relaxamento, respiração e postura ao tocar o violino. Nossa intenção é dar para você dicas que vão te ajudar a melhorar a sua eficiência enquanto toca o violino, mas com saúde. Se você gostou, curta o nosso canal, mas clique no sino para que você possa receber as notificações das próximas aulas. Se você achou o nosso conteúdo relevante, compartilhe com os amigos para que eles também possam ter acesso a estas aulas. E faça um comentário, seu comentário é importante para que possamos aprimorar o nosso canal. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula! O que é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula!